Susto no condomínio Sol Nascente. Moradores perceberam um cheiro estranho e chamaram o corpo de bombeiros. Mara Mendes acompanhou e mostra pra nós. Um cheiro estranho e um calor que estão saindo do chão da sala e tirando a tranquilidade dos moradores desta casa. Logo os vizinhos apareceram e o mau cheiro provocou preocupação. Eu tenho muito medo. Depois do que eu vi na televisão o que aconteceu em São Paulo, a gente fica com medo, né? A gente fica curioso, né? Na nossa rua, meu vizinho tá passando por um perrengue desse, né? Homens e viaturas do corpo de bombeiros foram chamados. E apesar do mau cheiro, não encontraram nenhum tipo de gás. Metano, mercapitano, nada diferente a gás sulfídrico, nada. A defesa civil também foi chamada. Os agentes acreditam que o problema pode ter sido provocado por uma fossa que tem dentro do lote, mas tudo será analisado tecnicamente. Aí, um cheiro estranho mobilizando moradores em Ceilândia. E a defesa civil esclarece que o mau cheiro foi causado com a fossa de uma das casas da região, que estava há muito tempo sem receber limpeza alguma. O proprietário foi notificado para limpar o local com urgência. Gênesis.